Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos finalizando mais um ano. Tempo de compartilhar, agradecer e plantar boas ações para o novo ano que vai começar. Há 14 anos, estudantes, professores e direção da Escola Olegário Maciel realizam a Noite de Ação de Graças. A culminância do projeto acontece após toda a comunidade escolar entrega às doações de brinquedos. Na sala da direção foram armazenadas várias caixas cheias de presentes recolhidos pelos alunos da Escola Olegário Maciel. Para celebrar a vida, agradecendo a Deus por mais um ano, a quadra esportiva é ocupada por animados estudantes e professores que são contagiados pela música santa. Desde 2002 nós estamos realizando esse projeto. Sempre no início do ano a gente fica assim, como é que vai ser, meu Deus? Porque é um projeto pesado, não é fácil. Uma escola de 1.400 alunos, a gente está coordenando esse grupo aqui. Eu estive ensaiando com a banda, a professora Cassiúria esteve ensaiando com o coral, então tem sido muito trabalhoso para a gente. Mas tem valido a pena, porque a gente vê o cuidado de Deus com cada um dos nossos alunos. O momento também foi especial para o aluno Caio. Ele fez um testemunho de sua vida. Ele tem vencido a cada dia um grave problema de saúde. A maior paralisia é a paralisia da alma. E com o meu problema, que foi uma paralisia do corpo, eu sei que eu posso chegar no coração de muitos jovens que estão aqui, dando a eles uma mensagem de força, de vida, de ressurreição. E por isso eu aceitei esse convite de estar aqui na escola, que é a minha escola onde eu estudo, passando essa mensagem de fé, de ânimo, de graça, de ressurreição. Graças a Deus. E o que aconteceu com o Caio foi a amostra do amor de Deus. Porque de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, de uma pessoa que ficou cega, ficou paralítica, e hoje ele está como ele está, é muito lindo ver. E é mais lindo ainda eu poder dizer que eu participo da vida dele, o quanto eu amo ele, e eu posso estar acompanhando e vendo o quanto ele está superando. Não é fácil, é dolorido, é complicado, porque às vezes ele se sente triste por tudo que ele passa. Mas de ver o transformar, o cuidar que Deus tem por ele, é muito lindo, é muito gratificante. A noite de ação de graças do Alegário Maciel contou ainda com a apresentação de dança. E tudo o que ocorreu no Eduquendário representa a esperança, a confiança. Lá, todos acreditam que é possível construir um mundo melhor. Esse projeto traz para a gente a experiência também da solidariedade, de ajudar o próximo, de contribuir com o próximo, de doar um pouco daquilo que tem, sabe? Na partilha, também na doação dos presentes para as crianças mais carentes da cidade, sabe? Isso é maravilhoso para nós. Também muito bacana, parabéns à escola, todos os envolvidos. Obrigado. Obrigado.